o Pinhal, que eu continuo a chamar Pinhal do Rei por uma razão muito objetiva. E permitam-me que vos diga porquê. Para já, porque preserva a história, a história deste Pinhal, a nossa identidade. À entrada de São Pedro de Moel, temos uma estátua do Rei Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel que preserva, de facto, a nossa história.